Valendo a grande final, abriu, abriu o portão, agora vai embora, nigeriano! É na disputa final, é máquina de pulos da marca Jota! Nivaldo Texano Cristiano de Souza de Lavinia, nigeriano da marca Jota, começou a disputa final! É, Texano Goiadeiro vinha com um boi a menos atrás do líder, ele precisava vedar esse touro. E no momento que o nigeriano sai explosivo com ele, você vai acompanhar o momento que dá a machadada com o boiadeiro, projetando o profissional para cima da cabeça. Naquele momento, você vê a pressão, a força que ele põe sobre o profissional dos oito segundos. A marca Jota, olhou, pensou, abriu o portão, jogou para fora, agora vai a gol! O meio na mão, pulou, picado, tudo em volta, tudo em volta! Nivaldo Texano E o Thiago Aleixo Alves é vencido pelo Sombra da Marca Jota! É, isso vem trazendo um conforto para o João Cristiano de Oliveira, que é o líder até o momento. Olha o trabalho do boiadeiro embarcado no Sombra da Marca Jota. O momento que bate o trinco, esse touro sai, ele é explosivo, você vê que ele cresce no pulo. Olha lá nos painéis de LED, o povo vai na garupa dele. 3.84, tempo do boiadeiro, não deu condições na disputa final. Na frente final, o Leandro Melancia, Grupo S Jóia, fazendo água clara. Ainda mandou, olhou agora o Barão da Sky Ranch, abriu o portão, deu pulo no alto! Alto! E pranchiado, dispensa o menino! Nivaldo Texano Nada muda no ranking até o momento na etapa paulistana. Olha o momento que bate a correr da Sky Ranch, touro Barão. Ele sai alinhado, porém pesado, exigindo muita força no braço do boiadeiro. Você vê que no momento que ele vai puxando o touro, o animal consegue arrastar ele pelo lado da corda. Desce, 3.52, é o tempo! Na grande final, Meiras Supermercados. Agora vem ele, Gustavo da Silva, polo e 22 anos, mandou abrir. Vai embora! É Rolex na disputa final, pulou pesado, pulou picado. Está na tua, está na tua, está na contramão, vai rodando, vai rodando, ele vai parando. Linda demais, pula de lá, pula de lá. Nivaldo Texano Gustavo da Silva, polo e de Taguajer. O Rolex do Vitor Herrera veio na contra, meu amigo! Vem uma mais uma parada com a CRBGB Supercópio. O touro sai, é que vem à frente, manda a anca. Olha como Gustavo estica um pouco, mas ele vê que ele está um pouco para trás e ele repõe. O touro começa o giro, ele está próximo à corda americana. Ele faz bem o trabalho. O touro vem na contramão, ele vai trazendo o braço livre, sem passar da linha do ombro. E assim ele consegue completar os 8 segundos. Vai, enota! Na grande final com São José, oficina em autopeças, conosco tem já... Valendo a grande final em Paulistânia, parabéns prefeito Paulo. O touro missionário da marca Jota, são dois carros, 19 motos. Campeão de Otilheira, campeão de Colorado, campeão de Rio Verde, abre o portão Sucuri. Está na tua mão, roda o holandês, ele está unhado, não desce por nada. Linda demais, pula de lá, pula de lá. Nivaldo Texano Esse é o show que a CRBGB Super Cup traz para a sua cidade. Ele escolheu um touro que vem na mão dele. O Sucuri é experiente. O touro rodando para a esquerda, ele segura com a esquerda. Olha como o touro malhado vai rodando e vai saindo debaixo dele. E ele olhando no cupim do touro, aquele braço livre, vai tacando perto do capacete. Concentrado, bem posicionado durante os oito segundos e vai ser avaliado. Leandro, melancia, conosco na grande final. Nivaldo Texano 4.17 é o tempo e a importância. O touro ameaça para um lado, ele joga o corpo, mas quando o touro começa o giro, ele está de lado. Ele não consegue depois acompanhar. A importância de você chegar posicionado quando o touro começa a articular os pulos girando. E aí ele não consegue. É um touro muito veloz e ele não conseguiu os oito segundos sem nota. É hora de mais uma parada porque David Jonatas agora desceu a perna, jogou para fora. É Paquetá, veio na mão. Cadê o grito da galera para ele, é mais uma parada. Abriu a caixa de ferramenta, pula de lá. Nivaldo Texano David Jonatas, Paquetá, disputa final. O Sucuri sabe que perdeu o cheque, mas comemora. Eles são companheiros. O David Jonatas vem na grande fase. Campeão Altalega semana passada. O touro dá um pulo repicado e anda para a direita. A velocidade que o touro vai imprimindo. Olha como ele tem que distribuir força. As pernas movimentando. Olha o chapéu dele com o movimento e o touro está fazendo força. Mas ele vai com tudo para cima do touro. Mostrou o domínio ainda, esploreando o animal. Vai ter nota, aguardando no sistema de imagem. Ele agora de Itaguajé, o chefão da Sky Ranch. É dono de uma camionete, 16 motos abriu. Jaime Solar mandou o portão. Agora vai João, vai João. Olha na tua mão, é uma parada. Cadê o grito da galera para ele? É demais, é demais. Pula de lá. Pula de lá. Nivaldo Texano João Cristiano de Oliveira. Chefão da Sky Ranch para inflamar a Paulistânia. Ele faz um excelente trabalho. O touro sai e ele escolheu um touro que roda para a mão dele. Olha como o touro manda a anca, mas ele não descolou do acorde americano. Aquilo que eu falo, quando começou o giro, ele estava bem posicionado. João Cristiano experiente. O touro vai levando com ele, ele recicula bem o braço, completa bem os oito segundos. Vamos ver a nota. 90 pontos e meio é o campeão. Peraí, 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 peraí. O que a gente conversava ali atrás? Ali no fundo eu dizia, a semana passada esse cara, ele poderia ir em outro touro. E o outro touro que você ia na opção do Rio Harden, Oscar Bressani, não te derrubava. Você sabia disso. Porém, você olhou no painel de LED, 0,25 atrás do cara que ganhou. Quem ganhou a semana passada? Eu não me lembro o nome. O Adriel. O Adriel. E aí, ele vinha numa fase também que não estava legal. E aí você falou, não, não vou em outro touro. Hoje é meu irmão que vai ganhar. E a semente da justiça e do amor foi jogada. E ela germinou. E essa semana você se sacra o grande campeão. Porque tá aqui o campeão do Paulistânia, Rodeio Bress. Cadê o grito da galera? E aí, ele vai. 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 E aí, ele vai.